Música Fala galera, Sland Bomber aqui E hoje se trazendo mais um episódio da série Batalhando contra os inscritos Continuando aí em mais um episódio Porém, dessa vez aí continuando Também já repeti isso Contra o Skipman Que foi um inscrito que desafiou aí E uma história relativamente curiosa Que eu tava antes de começar a partida Eu tava com muita vontade de usar o Haldun Sério, mano, o Haldun é uma das minhas Megas prediletas Ele é tão incrível, ele é tão foda Tipo, um cachorro de fogo Mano, que coisa mais Tem um Arca 9 Mas tipo, ele é dark, tá ligado Dark Então, eu tava com vontade de usar esse time que eu fiz De Sandun, é bem antigo E bem for fun mesmo Eu não recomendo você usar nenhuma competição Oficial, pois tem umas fraquezas Clutch Mas, anyway Vamos lá E a minha sorte É que o Skipman foi com um time Que, sinceramente É destruído por Mega Haldun Pois Fire Blast no No, no Heracross Dark Pulse na Latias Fire Blast Slug Barra e Slug Bomb no Breloon Slug Bomb na Tapulele Dark Pulse no Hitran E Fire Blast no 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 Landros Pois no Sol Nada ia aguentar uma porrada direita dele Então, olhando pela arquitetura do time Pelo Match Up mesmo Eu estava relativamente na vantagem Porém, ele tinha uma larga vantagem De setar Rocks e me impressionar com o Mac Punch do Breloon Apesar de que ele está com uma Tapulele, né Que evita Priority Porém, eu acho que, se não me engano Eu comecei Lando Quer dizer, Greninja Pois eram os melhores leads Não, eu comecei com Torque Para setar o Sol de primeira Se eu me engano Eu setei Rocks aqui nessa rodada É Pois ele ia dar earthquake E não ia me matar Infelizmente Pegou um crítico Porém, não importou muito Pois a intenção Era somente Sol Mas, se eu me engano Eu dei Lava Plume Na próxima Predicando uma possível troca Ah, eu explodi Nice Porra, o que eu fiz, mano Mano, essa é uma jogada Tanto mais necessária Sério Desculpa Eu estava tomando aqui Porém Não foi uma jogada que funcionou Pois ele foi para o Hitron dele Ia conseguir explodir E, óbvio Quem entra Dudu e Edu Cabou a entrada Para Fire e Blast Precisamente, acabou Então, eliminando o Hitron Se eu me engano Ele vai entrar com a Heracross aqui Exato Foi isso, né Se eu me engano Dei Memento É, se eu me engano Dei Memento Não, eu dei Ground 11 Só para dar o Max Damage Possível Deu até um bom dono 37% é bom E ele predicou uma troca O que definitivamente Era uma boa Né Porém Agora eu fico livre Para dar mais um Memento Né Para dar Memento, né E eu consigo entrar Com um Monstro É Monstro Eu não Vamos lá Vamos lá Vamos voltar aqui Eu não culpo Eu acho que o predicto dele Foi um bom predicto da parte dele Eu que fui doidão mesmo De De ficar Porém O maior problema dele É o time, cara Tipo, o time dele não tem Nenhuma resposta Para um Para um Como é que eu posso dizer assim Para um pessoal Simplesmente isso Claro que eu amo Agora todos os times Têm que ter Resposta para sol Não Porém Com o Latias E Tapulele Mais o Brelum Ele ficou Realmente bem fraco Então Eu podia entrar aqui Dar um Fire Blast Ia dar dano gigantesco Qualquer coisa Olha 64% da Latias Pegou o Burn Não que importasse Pois eu ia continuar Eu tinha feito KO Mas anyway Eu dei Slade Bomb Para ser seguro Pois o Slade Bomb Pegava Brelum Pegava Tapulele Pegava Heracro Pegava todo mundo Ele não tinha entrado assim Então Mas ele entra Com o Brelum Para me pressionar Eu fui hard Victor Bell No Mc Punch Até que arrancou Para caralho Se não me engano O que fodeu Foi aí Pois Victor Bell Normalmente não carrega Tipo Um Brelum Jolly Outspeed Victor Bell Se eu tivesse Rock Tomb Cara Fodeu Então eu ia ter que Sacar minha Nine Tails Minha Nine Tails Opa Lula Minha Nine Tails Para trazer O Sol Livre Earthquake Para ele Ele deu uma Double No Landros Que foi Realmente boa Nossa Eu estava com muita Sorte Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos botar Eu não entendi O negócio Ele deu Mc Punch Na minha troca Tuve que Tribel Não sei porque Ele trocou Ele deve ter Temido Um Slade Bomb E aí Eu troquei Para Nine Tails É Exato Então Foi uma boa Double Minha Eu só queria O Sol Eu não sei Por que Eu arrisquei Esse Fire Blast Tudo bem Que eu não Tinha troca Mas não Era necessário Se eu perdesse O Sol Era GG Então infelizmente Peguei um Burn No oponente Essa vez Importou Para caralho Né Dei Solar Dei Solar Beam Só para ser Safe Mais uma vez E aqui Ele clica Mc Punch Livre Pois A única Condition Dele Total Era o Breloon Pois Breloon Eliminava O Haldon Eliminava O Greninja E Nine Tails Que desculpem Já estaria na range Então Eu não sei Por que Eu fui Para o Breloon Eu acho Que ele poderia Ter sacado Alguém Esperado Meu Sol Terminar Pois Se eliminasse O Breloon Ele só Clicava Mc Punch Contra os Outros Três Então Foi um Certo Tudo bem Que ele não Tinha como Estalear Mas eu acho Que a Que a Que o Heracross Conseguia Ele dar Um medo Com a Tapulele Se ele tentasse Estalear Para tentar Matar Todo mundo Mc Punch Eu acho Que ele teria Chance De vitória Porém Não Não tinha como Eu estava com Cinco turnos Então De fato Era Era GG Mesmo Mas aquele Aquele Hurt Quick No Landros Definitivamente Importou Pois eu não precisei Mais entrar Não importou Tanto Se você parar Para pensar Pois eu não precisei Mais entrar Vamos supor Que ele me mata Eu entro Com o Tudo bem Que ele Vamos supor Que não tenha Burn Então eu ia Entrar com Alguém Tipo O Victory Bell Ou o próprio Greninja Para simplesmente Matar o Landros E Puff Então Foi uma Boa batalha Eu consegui Usar O Haldun Cara Foi bem Interessante Mesmo Eu realmente Gosto O Mega Haldun Então Eu ainda Pretendo Trazer algo De volta Com ele Mas É muito Difícil Porque se não me Engano Ele é BL Obviamente Ele foi até Certamente Broken No Android No Android Mas Bora Para a próxima Batalha Vamos Deixar As 3 Carrega Porque meu PC É da Xuxa Enquanto Isso Eu vou Tomar Aqui Meu Chá Vamos PC Contra O Diogo Gamer 99 Na Tier Stab Mons Né No Stab Mons Quando o Metagame Do mês Ainda Estava No Stab Mons Mano Este Stab Mons Era Muito Massa Mas Bem Eu fui Com o meu Time Tecnicamente Mais Forte Que Era Mega Swampert Então Esqueci De falar Dos Leads Mano O lead Dei Tava Muito Problemático Ele Tinha Muita Resposta Sólida Para Chuva Rotom Constraint Sap Repawn Que Cancelava Minha Chuva Então Tinha Que Que Bem Cuidadoso Ele Começou Logo Com Quem Charizard Pois Ele Tinha Double Weather O Que Impressionou Demais Pois Eram Duas Contra Uma Ele Foi Pro Rotom Na Minha Double Pro King Depois Existia Vs4 Fire Blast Também Tomou Specs Que Eu só Precisava De Dano Nesse Rotom Que É Muito Bom Porque Meu Swampert Cada Vez Mais Fica Centrada Eu Decidi Ir Para Zett Não Querer Ir Hard Ele Revelou Diamond Storm Caralho Fudeu Por que Eu Fiz Isso Acho Acho Que A Play Certa Tentado Escaltar No Feltorne Mesmo Sacando Ele Porém Esse Gente Matou Meu Tapu Cucu Tipo De Graça Beleza Eu Vou Para Celestilla E Olha O Dano Que Eu Estou Levando De Um Terracium Só Esse Terracium Já Me Fudeu Meu Mundo E Ele Não Morreu Por Super Sonic Skystrike O Que Eu Não Sei Por que Ele Deu Acho Que Nesse Ponto Da Partida Já Tinha Perdido Pois Olha Ele Tem 6 Contra 4 E Ele Tem Double Weather Ele Tem Sun E Ele Tem O Ascend Dele Então Ótima Play Pivoteando No Rotom Para Depois Trazer O Ripaw No Livre Porém A Minha Meta Seria Cetar Rocks Tentar Cetar Rocks Ele Revelou Ser Rotom Lúcido Que Já Fudeu Meu Fog Cara Eu Fique Caralho O Meu Erro Meu De Não Ter Power Rip Algo Do Tipo No Felthorne Porém A Minha Esperança Era Dar Um Spec Scaling Scales E Tentar Detonar Alguma Coisa É Obviamente Que Ele Não Iria Deixar O Rotom Dele Sacou Terracion Para As As Muito Bom Pois Iria Poder Entrar Com Charizard Mesmo Cancelar Meu Rain Então Oblivion Wing Já Comeu Meu Pelipper Então Ele Deu Oblivion Wing Mais uma Vez Eu Queria Rox Porém Toda Vez Que Entrasse Com Felthorne Ele Chamava O Rotom Dele Ele Decidiu Entrar Para Repalden Provavelmente Para Também Citar Rox Pois Ele Estar Cansado Do Pelipper Entrando Pelipper Entrando Então Ele Decidiu Ir Para Rotom Acho Que Porém Ótima Da Parte Dele Eu Fui Para King Depois O Rotom Dele Não Tinha Entrada Para Specs Cling Scales Minha Wing Condition Era Esse Specs Cling Scales Que É Um Ótimo Stab Ele Foi Para Among Us Que Minha Wing Condition Total Era Ele Decidi Ir Para Leostrond Ele Se Revelou Ser Boom Burst Cilvalle Aqui Minha Minha Esperança De Ganhar Já Tinha Indo Pro Saco Tá Ligado Né Ainda Mais Que Ele Se Revelou Ser O Que Olha Recover Cilvalle Isso Já Fudeu Meu Mundo Eu Não Acredito Que Esse Bicho Ten Recover 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 Dance O Que Minha Melhor Play Era Até Arriscado O Kindra Cara Pois Olha O que Aconteceu Cara Esse Gente Fudeu Ele Dá Mais Um Que Averdência Que Ganha Partida Né Se O Vale É Aí Que Vocês Vão Entender Por Que Se O Vale É S Cara Se Atira Acabou Mas Se Vale Era Um Muito Interessante De Se Ter Sério Recover Coverage Boom Burst E Alguma Cover Tipo Shadow Ball Então Meu Range Simplesmente Foi Humilhado Tá Ligado Mas Foi Uma Ótima Partida Pelo Menos 6 0 Não Foi Então Bora Para Próxima Contra O Victor Drummond Decidi Também Atualmente A Contar De Usar Mega Galade É Uma Mega Que Recentemente Eu Não Vejo Muito Né É Uma Mega Bem Interessante Eu Gostei Realmente Do Time Então Bora Lá Da Play Music Off Comecei Com A M Olhando Esqueci De Falar Mais Uma Vez Olhando Os Lids Dele A M Pressionava Bastante Pois Olhando Contra O Meu Time Provavelmente Scar Quer Quer Ninge Era O Melhor Lead Dele Então Eu Prendi E Para Contra O Time Dele Eu Sim Switch Também Pois Eu Tinha Focus Glass Pro Torn Psyche Que For Gengar Psyche Que Mega Glade Dá Um dano Na Tapa Fini Com Psyche Que Dá Um Escaltar O Landras Né Então Tapa Lele Era Meu Melhor Lead Justamente Para Evitar O Greninja Eu Dei Uma Double No Tapa Lele Porque Eu Queria Escaltar Carcelera Scarf Greninja Então É Sempre Bom Você Escaltar Se O Greninja É Scarf Eu Vim Para Fini Mas Cê Sabe Aquele Negócio Quando Você Tem Um Cabelinho E Tem A Fini Então Entra Então Acho Que Eu Qualquer Chance Do Meu Hitron Entrar E Pressionar O Time Dele Então Ótimo Play Ótimo Um Double Assim Preciso Né Pois Eu Não Ia Dar Retemporal Ice Na Frente O Felthorne Acho Que Eu Dei Uma Double De Novo No Meu Hitron Né Predictando O Felthorne Pois Mais Uma Vez Eu Não Queria Hazards Foi Predictando Felthorne Foi Né A Dei Rocks Me Aproveitei Do Fato Da Affinity Da Defog Pois Eu Queria Que Ela Desse Defog Pra Eu Né Pressionar Ela Com Cara Eu Não Sei O que Eu Fiz Aqui Você Sério Entrei Com Mega Lady No Defog Pois Achei Que Ele Ia Trocar Justo Entrei Com Reitron Pra Acetar Minhas Asas De Novo E Dei Uma Doma No Cabelinho Pra Contra Tungraus E Pra Dar Render Pra E Se Dar Um Dano Nele Ele Deu Uma Ótima Play No Galade Pois Acho Que Ele Esperou No Koff E Ele Ia Ganhar Justify De Ficar Mais Um E As Putaria Toda Pois Bem Aí Se Claro Que Não Em Uma Mas Enfraquecer Bastante E Também Sword Densa Zen Headbutt Pra Marcella Então Eu Decidi Ótima Play Deu Knockoff Tirando Minha Scarf Agora Já Não Agora Que Já É Greninja Olha Pro Meu Time E Olha Que Não Morre Pro Greninja Foi Um Show Que Meu Muito Grande Não Jogue Na Cara De Galade Uma Ótima Play Dele Não Dando Knockoff Era Melhor Play Pois Tirava Minha Scarf E Ele Já Tava Mano Aqui Já Foi GG Olha Pro Meu Time E Olha Pro Greninja E Ainda Deu Zen Headbutt Dando On Hit KO No Meu Galade Mano Sucessão De Shokes Não Choquem Assim Pois Como Eu disse Minha Galade Me Destruia E Eu Simplesmente Fui Chocando Chocando Dei Dallus In Arrows Porém Ele Deu Mais Uma Boa Play No Fel Torno Que Aguentar Porém Eu Podia Dar Mais Um Eu Não Sei Por que Ele Não Entrou Com Landras Mas Acho Que Ele Quis Set Hazard Pois Pressionava Muito Meu time E Se Fui Cantar Os Minha Chance De Ganhar Era Isso Ele Entrou Com Greninja Porém Olha Pro Meu Time E Com Essa Spike Essa Spike Foi Tão Crucial Que Ela Garantiu Que Eu Fudesse Mais Ainda Quando Greninja Não Garantiu Mas Ajudou Então Ele Era Rock Slide Greninja Cara Eu Fui Destruído Por Um Greninja Tipo Mano Vamos Lá Rock Tomb Quer Tipo Vamos Lá Vamos Voltar A partir Do Momento Que Eu Perdi A Lele Eu Perdi A Capacidade Da Revent Kill No Greninja E Eu Tentei Ir pro Cabelinho Pra Dar Um Scout Pra Entrar Tecnicamente Porém Ele se Revelou Ser Protean Life Orb Pra Dar Um Fudido No Tungroff Falei Vou Pra Marcela Ela Ela É Foda Ela Vai Aguentar E Nope Vai Dar Rock Tomb Cara Eu Falei Mano Aqui Eu Já Perdi A Batalha Não Tem Com Mano Que Greninja Maldito Cara Falei Vou Pra M Saca Ela Já Não Faz Mais Nada Mesmo Sem Sky Falar Autospeed A Ninguém Ele Deu Esse Bean Acho Que A Minha Chance Era Tentar Sobreviver Algum Golpe Com Hitran E É Isso Mesmo Né Pois A Sky Mas Ele Podia Muito Bem Entrar Com Mas Aqui Já Não Tinha Que Fazer Cara Por Mais Que Ele Ficasse Down In The Arrows E Matava O Team Dele Era Só Enfraquecer O O Meu O Meu Só Deixar O Landrus Na Verde Cair Pra Entrar Com O Greninja E O Greninja Dá 6 Zero Dá 6 Zero Não Mas Tipo Olha lá Ele Mata Mantine Até Mesmo Com Ice Bean Mata O Tanto Foi Esse Crítico Tipo Não Ia Matar Mas Ele Ia Da Rock Slide Ia Matar Aqui A Minha Ideia E Eu Não Podia Sweepar Ele Com Extreme Speed Pois Gengar Tá Ali Acho Que Então Ótima Play Dele Porém Se ele Não Tivesse Mantido Esse Gengar Talvez Eu Pudesse Clicar Mais Mas Anyway Ótima Partida Eu gostei Muito Desse Set Do Greninja Rock Slide Rock Tomb Ice Bean Genial Mesmo Parabéns Eu gostei Muito Eu gosto De Bota Por causa Disso Tem Uma Galera Que Traz Coisa Nova Me Surpreende Mesmo E Eu Fico Muito Animado Com Isso Mas Como você viu Cara Ele destruiu Meu time Com Greninja Muito Bom Tudo bem Que eu fiz Uma sucessão De jogos Mas Esse Greninja Foi Olha Que Greninja Lindo Anyway Vamos para a última Contra o Galaxy Galaxy 1012 Eu fui Com meu time De Mega Tyranitar Contra o time Dei Que também Tinha um Sandcore Eu não sei Se era Ah não Era Mega Lopani Com Sandcore Muito criativo Eu gostei Também Do Volcanion Não se vê Volcanion Volcanion É um Pokémon Assim Ele é esquecido Mas ele dá Problema Ele é um Pokémon Assim Que dá Muito Problema Então Fui Com meu Mega Tyranitar Aí Um time Bem legal Também Tava Com vontade De usar Mega Tyranitar Olhando Os Líder Eu Podia Muito Bem Começar Com Greninja Para Dar Um Dano Food Down Alguma Coisa Eu não Lembro Que Greninja É Esse Porém Se eu Fosse Battle Play Music Off Porém Acho Que O meu Lead Era Greninja Anyway Aí Eu Comecei Com meu Habibis Também Para Dar Um Intimidate Na Lopane Para Da Earthquake Talvez No Volcanion Eu Intimidava Também O Tyranitar Então Para Minha Foi Uma Boa Play Eu Acho Que Eu Setei Rocks Pra Arriscada Dele Pois Eu Era Um Landris Defensivo Tipo Ele A Lopane Aqui Pois Ia Ser Um Double Down Então Já Me Livrei De Uns Pokémons Mais Rápidos Fora Da Sand Do Time Dele O Que Foi Definitivamente Crucial Ele Foi Pro Tarenter Dele Dele Acho Que Você Tem Uns Ded Aqui Né É Mas Eu Vou Excer Para Vocês Eu Não Entendi Muito Bem Pois Lopane O Mais Que Eu Tinha Um Tango Ralf Se Ele Conseguisse Enfraquecer Tipo Conseguir Enfraquecer Ela Detonava O Tiranitar Ela Detonava O Greninja Num Contra Um Contra Tango Assalto Vest Ela Ganha Com High Jump Kick Então Não Sei Por Que Ele Sacou Contra Landros Assim Então Eu Decidi Dar Stone Edge Na Dianne Quer dizer No Godzilla Dele Com A Dianne Pois Simplesmente Queria Dano Por Mais Se Eu Não Ia Conseguir Vencer Me Setano Pois Escadril Sender Rush Ia Me Autospidar Tango Ralf Ia Tom Levantando Bom Dano De Stone Edge Então Não Queria Deixar Nenhum Bom Perigoso E Dar Um Pouquinho De Dano Assim No Escadril Então Ele De Earthquake Eu Sou Mega Tyrantar Eu Ia Aguentar Isso Por Dias Eu Decidi Dar Uma Double No Tango Ralf Pois Eu Esperei Entrar O Specs Né Deixou Ir Aqui Pá 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 Pois Mano Eu Queria Muito Tirar Essa Autovesta Desse Cabelinho Pois Mano Olha Pro Time Dele E Olha Pro Greninja Se Eu Eliminasse O Tyrantar Eu Já Clicava Dar Pulse Libre Se Eu Tivesse Essa Autovesta Do Cabelinho Mano Eu Simplesmente Clicava Dar Pulse GG Então É É Ele Deu A Steiner Corruption Da Minha Filha E Não Vai Pegar Burby Por Cá Do Mr. Rain E Eu Estava Em Uma Situação Bem Favorável Por Cá De Entrar Stang Ralf Ele Deu Uma Ótima Play Aqui Ou Foi Choque Meu Eu Vou Deixar Para Vocês Decidirem Eu Dei No Coffee Removendo Specs O Que I Fazer Com Que Ele Batesse Muito Forte Eu Acho Que Entre Aspas Foi Uma Boa Play Da Parte Dele Revelando Slug Wave Contra Os Tapos No Geral E Foi Uma Play Muita Escada Minha Pois Eu Predicatei O Tung Ralf Né Pois Tung Ralf Normalmente É Entrada Pro Fini Então Eu Fui Pro Graninja Tomando Puta De Slug Wave Fodidão Né Como Vocês Podem Ver Na Imagem É Eu Fale Beleza Agora Tô Bem Eu Consigo Dar Um Golpe Nele Né E Pá Acho Que Eu Dei o Turn Predicando Ou Dei o Dair Pulse É Dei o Turn É Pro Tino Então Aqui Era Complicado Puta Grav Dei Aguentar Minhas Porradas Então Era Scarf Então Aqui Era Uma Speed Tie Né Contra O Mas Eu Não Precisava Arriscar Isso Ele Dei Uma Boa Play Indo Muito Bulk Velho Eu Aguentou Um Fire Blast Stab De Volcanion E Ainda Sobrevive A Sandstorm Então Podia Spamar Mais Ainda Eu Acho Que Se Me Engano Eu Decidi Ir Para Fini Ou Escadril Sacar Escadril Pois Ele Estava Muito Complicado Para Vencer Mas Anyway Eu Ganhei A Tai E Eu Aqui Se Não Levanto Su Residência Pois Esse Escadril É Stylion Z Então Aqui Algo Ia Morrer Caso Ou Se Fosse Tornados O Meu Greninja Ia Ganhar Caso Ele Sacasse Tornados O Meu Escadril Ganhava Se Ele Sacasse O Cabelinho Como Vocês Podem Ver O Meu Minha Dianne Ganhava Pois A menos Que Ele Tivesse Focus Blast Eu Ainda Tinha Um Greninja No Fundo Então Tava Bem Difícil Para Ele Ganhar Mesmo Então Muito Bom É Só Tinha Um De Turn Para Bater Acho Que Errei O Stonyage Não Dei Ice Punch Porque Era Seguro Caralho Mano On Hit Deixa Eu Voltar Então Um Zim Move De Um Esquadril Mais Dois Mas Anyway Entrei Com a Gianni Aqui Simplesmente Acabava Com o Jogo Clicava Dois Vez Ice Punch E Pá Então Foi Uma Boa Partida Gostei De Como Eu Simplesmente Entrei Com o Tyrantra E Dei Dano Não Precisei Clicar DD Para Botar Pressão E Tá Aí Mega Tyrantra É Uma Boa Mega Definitivamente É Uma Boa Mega Então É Isso Galera Eu Vou Encerrar O Episódio Mais Curto Hoje Pois Eu Estou Ocupado Ocupado Ultimamente Então Já Já Teria Que Sair Então É Isso Galera Espero Que Tornado Convertido Legal Para Vocês E Caso Interesse Se inscreva Clica Nesse Botão Vermelho De Se Inscrever Eu Vou Ficando Por Aqui Enfim Ligadas Aqui No Slade Bomber Tenha Um Ótimo Dia Eu 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 Legenda por Sônia Ruberti